Fala aí galera, Luiz Conceição aqui, baixista, sou baixista na Royal Caribbean, que é uma empresa de cruzeiros americana e eu toco na orquestra aqui. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a respeito dos instrumentos, do instrumento que você vai trazer para o seu contrato. Isso vai facilitar muito sua vida quando você estiver embarcado. Então fica ligado aí. A primeira coisa é um instrumento. Qual instrumento eu devo trazer? Qual baixo eu devo trazer? Trago um baixo de 4 cordas? Trago um baixo de 5 cordas? Ou um baixo de 6 cordas? Então, na minha experiência aqui dentro da orquestra, o baixo ideal para você trazer é um baixo de 5 cordas. Por que não de 4 cordas? O problema do baixo de 4 cordas é que você tem muita leitura aqui, é na extensão para o baixo de 5 cordas. Tem as notas mais graves, né? Abaixo daquele do Mi. Então, para você ler, ler já é um desafio, né? Já não é uma coisa fácil. Agora, imagina você ter que ler e você ler e transportar uma oitava acima daquilo que está abaixo do Mi, né? Por exemplo, um Mi bemol, um Ré, Ré bemol, Ré bemol, né? Um Dó, um Si, gravão. Então, você tem que transportar isso lendo ali na hora. Então, o baixo ideal é um baixo de 5 cordas. É um baixo bem visto aqui e vai resolver bem na leitura, né? Você não vai precisar transportar o que está escrito ali nas notas mais graves. Baixo de 6 cordas. Você pode trazer um baixo de 6 cordas, mas não é um instrumento bem visto aqui pelos musical directors, pelos band leaders. Eles acham que o cara vai chegar aqui e vai querer solar o tempo inteiro, enfim. Mas, se você preferir vir com baixo de 6 cordas também, é uma escolha sua. Não vai influenciar negativamente no seu trabalho. Eu não sei que você começa a fazer coisas que não é para você fazer. Isso independente do instrumento, né? Então, o baixo ideal é o baixo que eu uso. É um baixo de 5 cordas que vai resolver bem a sua vida. Tem bastante coisa pop que você vai tocar também. Então, vai pedir notas mais graves, né? Então, o baixo de 5 cordas é um baixo ideal. Agora, a marca do instrumento é algo muito pessoal. Eu uso um Fender Deluxe mexicano, de 5 cordas, ativo, é corda 045. No momento, eu estou usando cordas da Dario. Mas, isso é uma coisa muito pessoal. O instrumento, a marca do instrumento é algo muito pessoal. O que eu posso dizer sobre o instrumento? Que o instrumento que você traga seja um instrumento versátil. Por quê? Porque aqui você vai tocar tanto rock, quanto jazz, quanto funk americano, quanto música latina, sabe? Você vai tocar vários estilos diferentes e o seu instrumento tem que atender bem a todos esses estilos. Eu trouxe o meu Fender e ele até hoje tem atendido muito bem a todos os estilos que nós tocamos aqui dentro do teatro. Então, pense nisso. Traga um instrumento que seja um instrumento versátil. Que o som do seu instrumento se coloque bem dentro de cada estilo desse diferente. Caso você não tenha um instrumento melhor, você só tenha um instrumento, você vem com o seu instrumento e aqui dentro você junta uma grana e compra um outro instrumento melhor. Isso é bastante comum acontecer. O cara vem com um instrumento, o músico vem com um instrumento para começar o trabalho e quando ele recebe, ele compra um outro instrumento melhor e continua o contrato. O importante é que o seu instrumento atenda as necessidades do trabalho. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Aproveite para ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar mais vídeos relacionados a esse assunto de como ser um baixista de cruzeiro. E é isso aí. Até a próxima. Um abração. Bora, baixista!